Olá, vamos então para a segunda parte do nosso vídeo, onde nós vamos realizar o preenchimento do nosso cartão, tá? Ele vai ficar assim, ó, para vocês. Vou passar as cores e como a gente faz o preenchimento. E aproveitando, tá? No vídeo 1 eu ensinei para vocês como passar o esboço para o cartão, dessa forma divididinha aí. Então, quem chegou aqui nesse vídeo agora, se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa seu like se você gostar do conteúdo e assim ative os sininhos para que você fique por dentro de todas as novidades e todos os vídeos que eu posto aqui praticamente diariamente, tá? Ó, nós temos aqui uma cartela, duas, três, quatro, cinco. Por que que eu deixei essas cartelas assim para mostrar para vocês? Porque dessa forma aqui nós também temos como aumentar a nossa produção. Então, é uma dica bônus aí para vocês. Vocês fazem os contornos de todas as cartelas que vocês forem estar fazendo. Eu vou ter seis cartelas deste modelo na minha pronta entrega. Então, eu deixei para fazer cinco aqui com vocês e uma eu finalizei para vocês terem ideia de como vai ficar o nosso cartão, tá? Então, fazendo dessa forma, o que que acontece? Quando você usar a tinta azul para preencher o corpinho dele, você já vai aqui, já vai do lado, já pega as outras todas que vai utilizar a mesma cor. Dessa forma, você otimiza seu tempo e aumenta muito a sua produção. O azul que nós vamos utilizar é o azul ultramar, tá? Esse aqui, ele é da tampinha verde da linha tinta acrílica fosca, mate. Ela já é uma tinta bem antiga comigo. Se você não encontrar essa cor, você pode estar utilizando outro tipo de azul, colocando um pouquinho de branco, se ele for mais escuro que esse que tom para dar uma clareada e assim por diante. Para fazer a parte mais clara, nós vamos estar utilizando o azul celeste da PVA. Para fazer a orelhinha dele, eu vou estar usando o rosa, também da PVA. E vou estar utilizando para fazer esse aspecto de mais rosadinho aí, mais escurecido na pontinha da orelha dele, o rosa escuro da artesanato, tá? Da fosca para artesanato. Também é uma tinta antiga, mas tem esse mesmo tom da linha da PVA, tá bom? E o branco para fazer os detalhes. Esse branco aqui é da Nature Color, só que eu fracionei ele nesse frasquinho. Nós vamos estar utilizando o branco para fazer o detalhe da pintinha do olho e da sombra do nariz, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar minha tinta azul, vou pôr ela aqui na bandejinha, ó. E eu já acrescentei na minha um pouquinho de água. Vou pôr mais uma gotinha, ó. Com o próprio pincel, eu acrescento a água aqui e misturo. Porque a minha tinta, ela tem que estar líquida. Não muito, porque senão ela fica transparente, ela fica translúcida. Ela tem que ficar com aspecto mais líquido. Para não ficar com relevos na hora que eu for fazer a aplicação aqui no cartoon. Para ficar um detalhe delicado. Aí vocês limpam o pincel, tá? Para não ficar com muita tinta e muito carregado. E aí vocês vão fazendo todo o preenchimento do espaço que seria dessa cor. Respeitando os limites do traçado. Para poder facilitar na hora do nosso acabamento. De você dar uma segunda demão nessas linhas pretinhas aqui. Para poder dar acabamento. Para o desenho ficar mais vivo. Então, eu gosto sempre de estar respeitando esse limite do traçado aqui, tá? Aqui nós vamos preenchendo devagar. Cartoon é trabalho de formiguinha. É teste de paciência. Mas fica uma graça. Ele dá trabalho para fazer, mas é uma... Assim... É gratificante quando você vê o resultado finalizado. Eu amo trabalhar com cartoon. Aí nós vamos preencher esse pedacinho da perninha dele. E vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Agora falta aqui, ó. Um pedacinho da orelha. Que é azul. E mais esse pedacinho aqui. Tá? Nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Prontinho, ó. Eu fiz o preenchimento das cinco cartelinhas. Tá? Dessa forma é mais rápido, ó. Agora nós vamos fazer a parte azul clara. Do corpinho dele. Da mesma forma. Eu vou diluir um pouquinho a minha tinta azul. Para poder fazer esse preenchimento. Para ele ficar de forma uniforme. Para não ficar com marca na tinta. E ficar um acabamento grosseiro, tá? Aí a gente coloca aqui. E dilui. E a mesma coisa que eu estou fazendo, ó. Quase o claro. Tá? Ele pode ver que ele está ralo. Mas não está translúcido. Eu ponho o pincel. Não lado, tá? Só passo ele no meu bolinho aqui. E aí nós vamos fazer o preenchimento do tom azul celeste. Que seria nesses espaços, ó. O olhinho. O pedaço da boquinha. A barriga. E o pé. Então vamos lá. Aí nós vamos fazer aqui, ó. Em volta do olho. Da mesma forma que nós fizemos com as ultramar. Respeitando o limite do traçado. Coloca pouca tinta e vai espalhando. Para não ficar grosso. E você vai preenchendo aqui todos os espacinhos. E aí nós vamos fazer aqui a boquinha. Agora a barriga dele. E agora aqui em volta do pezinho. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer em todos. Agora nós vamos fazer as orelhinhas dele com o tom de rosa, tá? Esse tom aqui é um rosa claro. Um rosa bebê. Você pode estar usando outro tom de rosa aí que você queira, tá? Aí da mesma forma. Nós vamos fazendo o preenchimento. De forma bem delicada. Respeitando aqui o traçado, né? O limite do traçado. Vamos fazer do outro lado. E assim a gente vai fazer em todas as outras cartelas para render a produção, tá? Então eu vou finalizar essa daqui com vocês. E já vou finalizar as outras também. Tá? Ficando assim, ó. Agora, enquanto essa parte de rosa seca, nós vamos fazer os detalhes de preto, tá? Nós precisamos daquela parte ali bem sequinha para a gente fazer aquele sombreamento para dar volume aí na orelhinha dele, tá? Vamos fazer o olho e vamos fazer o nariz. Agora que a tinta rosa está totalmente seca, nós vamos fazer só... E é bem pouquinho a tinta mesmo, tá? Só uma sujeirinha na ponta do pincel para a gente fazer um efeito aqui, ó. A gente coloca lá em cima e puxa aqui para baixo. Mesma coisa, então nós vamos fazer do outro lado. A tinta está bem rala, tá? Aí eu limpo meu pincel no paninho e venho fazendo movimentos circulares. Para tirar essa marcação da onde começa e onde termina meu traço. Tá? Prontinho. Vou fazer isso com todos. Se eu fizer mais rosa aqui nessa pontinha, que ficou menos, com mais clara, é só a gente acrescentar, puxa até lá embaixo, limpa o pincel e venho fazendo o mesmo processo, esfumando. Tá? Agora vou fazer isso com os outros. Agora, com a tinta branca, nós vamos fazer um detalhezinho aqui, ó, na orelhinha dele e do outro lado também. Aí nós vamos pegar uma pintinha de... uma gotinha de tinta para fazer uma pintinha aqui. Mesmo que do outro lado. Vamos limpar o pincel. Para poder fazer só um reflexozinho aqui, ó. Tá? E agora nós vamos reforçar os contores com a tinta preta. Traço fininho. Você coloca e puxa pro traço, senão que tá fragmentado, tá? Tá? Tinta preta. 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 E aí nós vamos fazer esse processo do outro lado também e para que o traço fique bem vívido tá o trabalho artesanal meninas é a base dele é o capricho o acabamento a delicadeza então assim às vezes a gente pensa mas por que que eu vou fazer de novo esse contorno faz total diferença olha a diferença de um lado que tem contorno para o lado que não tem contorno tá então esse é o resultado ele vai ficar assim nesse aqui eu acrescentei uns coraçõezinhos feito com pincel mesmo tá e esse é o resultado do nosso cartoon de hoje espero que vocês tenham gostado